Alô, alô, torcedor Santista do Brasil e do mundo. Aqui é Laios Santos TV trazendo notícias pra você, torcedor Santista. Saiu os relacionados por Carine para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto amanhã, nesta quinta-feira. Os relacionados são goleiros Brasão, Diógenes, Gustavo Jundi, Laterais, Escobar, Xermon, Rodrigo Ferreira e Souza, Zagueiros, João Basso, Gil, Jair e Luan Pérez. Volantes, Pituca, Ximite, Rincon e Sandri Meias, Juliano, Patrick e Serginho. Atacantes são Furti, Guilherme, La Quintana, Pedrinho, Wendel Silva e Ilhan Bigode. Torcedor Santista, o goleiro Renan, que seria relacionado pra este jogo, foi cortado por lesão. Não viajou para Ribeirão Preto, ficará em Santos fazendo tratamento. Já o Wendel Silva, segundo Vanderlei Correia, ele será poupado, porém ficará à disposição do banco. É o medo desse jogador se lesionar, visto que nos últimos jogos ele participou praticamente o tempo todo, primeiro e segundo tempo. Aliás, o Wendel Silva tem feito bons jogos, já sinalou dois gols e deu duas assistências. Muito bom para um atacante, isto ajuda o Santos a fazer pontos. Já Furti, já esquentando o banco há um bom tempo. Não tem apresentado um bom futebol, aquele futebol que o consagrou no México, tendo seu apelido de El Imperador. Nós, Santistas, esperávamos que este jogador tivesse as mesmas atuações aqui no nosso peixão. O ano passado iniciou bem, lembramos até mesmo daquele gol importante contra o Bahia. Ali parecia que o Santos se salvaria, mas não foi o suficiente. Seus companheiros não estavam com o mesmo impulso do jogador Furti. Porém, agora a Furti está abaixo daquilo que pode apresentar. Esperamos que nesta quinta-feira ele comece o jogo e, com essa grande oportunidade, venha novamente apresentar seu bom futebol e volte a balançar as redes para o peixão. Balançando as redes do adversário. É isso que nós queremos de você, Furti. Já o Santos precisa urgentemente dessa vitória. É necessário que o Santos vença, porque o Novo Horizontino venceu nesta terça-feira o Brusque por 1x0, apresentando um futebol muito feio, mas ganhou. Alcançou 50 pontos. Isso fará com que o Santos tenha que correr atrás desse prejuízo. O Santos tem 46 pontos, ou seja, 4 atrás do Novo Horizontino. Mas caso ganhe amanhã, fará 3 pontos, chegará 49 e segunda-feira, dia 23, enfrentará o Novo Horizontino na Vila, tendo a oportunidade de ganhar fazendo assim 6 pontos, chegando a 52 e assumindo de vez a liderança do Campeonato Brasileiro Série B. Não é tarefa fácil, pois o Santos não tem apresentado bom futebol, não tem dado espetáculo, mas que nós Santistas necessitamos agora de resultado. E se o Santos conseguir esses 6 pontos, assumirá de vez a liderança e poderemos então permanecer e batermos campeão no dia 26 de novembro. É isso aí, torcedor Santista, para essa tarde e à noite teremos live. E você pode participar ao vivo conosco, deixando seu comentário, porque lá você tem vez. Participe conosco às 9h15, estaremos lá, eu, Laio, Marcos Queiroz e também o Rael dos Super Tubarões. Às 9h15, participe conosco. E aqui nosso vídeo, se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, toque o sininho para receber novas informações. Assim faremos o Santos ainda maior e a nossa torcida crescerá ainda mais. Torcedor Santista, até a próxima!